Agora, Band News em Forma. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News em Forma, com Camila Hirsch e Bruna Barone. Band News em Forma A gente tem o prazer de receber agora uma mulher que encontrou na corrida uma maneira de lidar com uma doença autoimune. A Luciane Araújo tem 54 anos e participou recentemente de mais uma corrida em cima de uma cadeira de rodas no Rio de Janeiro. Ela foi diagnosticada com uma doença rara em 2019. Luciane, prazer enorme te receber aqui e poder conhecer mais da sua trajetória. Seja muito bem-vinda. Um prazer meu em falar com vocês, poder contar um pouco da minha história, tentar passar para outras pessoas que às vezes parece que é o fim, mas é um recomeço para uma nova etapa de nossas vidas. Que legal! Bom, antes da gente falar sobre a sua participação nessa corrida no Rio, que foi recente, conta pra gente se você já corria antes de receber o diagnóstico dessa doença e que doença autoimune é essa? Olha, eu já tinha, eu já corria antes, sempre gostei de corrida de rua e na minha juventude eu fazia maratona, São Silvestre e aí casei, tive filhos, mas mesmo assim ainda continuava em meio de corridas de rua. Só que em 2019 eu tive uma doença autoimune, que é uma síndrome de Joucri, que é a inflamação da medula, que me deixou com várias sequelas. No início eu só mexi o pescoço, né? Eu fiquei cega, fiquei surda, muda e não tinha movimentos nenhum. Fiquei um pouco achando que, tipo assim, e agora, né, é o fim, mas Deus colocou, assim, nos dá força, né? E no esporte, principalmente eu, na corrida de rua, eu encontro, assim, que parece que eu tô assim, como eu posso explicar, me desafiando, né? Mostrando pra mim mesma que, tipo assim, eu consigo, eu aguento, ainda não é o fim e nisso vai a cada dia nos curando, né? A corrida de rua, o esporte, ele acaba nos curando a cada dia. E você disse que você perdeu visão, uma série de alguns sentidos e a movimentação e hoje você tá como, exatamente? Você só, o que que voltou e essa sua limitação dentro da cadeira de rodas, você o dia inteiro fica sentada? Você realmente perdeu toda essa movimentação ou não? Ó, no início eu perdi tudo. Eu só, eu nem virar, eu virava. Aí, com fisioterapia, né? E academia, que aí eu comecei a ir pro lado do esporte, mesmo não conseguindo fazer muita coisa. Aí foi voltando, por exemplo, a minha visão voltou, a minha audição voltou 60%, a fala voltou 80%, assim, eu ainda falo diferente da maneira que eu falava antigamente. Mas hoje eu não consigo escrever, não consigo descascar legumes, fruta. Mas hoje eu já consigo ficar em pé, eu já consigo ser independente, eu já consigo tomar banho sozinha. Coisas que eu não fazia há três anos atrás, entendeu? Há dois anos, há um ano atrás eu não conseguia. Bom, você disse que já tinha esse contato com corrida, né? Eu imagino que tenha sido, assim, uma ressignificação total depois que você recebeu o diagnóstico, né? Porque você corre agora em uma cadeira de rodas, né? Como é que funciona isso? É uma cadeira específica pra corrida? Olha, é até engraçado, porque eu costumo dizer que Deus nos fez muito fortes, né? Então, quando a gente chega numa situação dessa, a gente fala, é o fim. Mas a gente começa a renascer. Eu lembro que eu falei assim, bem, agora eu vou começar a correr em cadeira de rodas, né? Já que eu não posso, né? Aí, mas quando eu sentei a primeira vez numa cadeira de rodas, eu vi que não era fácil. Eu vi que era tipo assim, meu Deus, é horrível. Aí eu falei, meu Deus, como uma pessoa consegue andar com uma cadeira dessa, que não sei o quê? Aí comecei a questionar. Mas aí comecei a treinar. Aí eu não corro numa cadeira especial e específica. Eu corro numa cadeira normal. Porque uma cadeira específica tá numa faixa de 10, 12 mil. Então, eu no momento, eu não posso comprar. Então, eu corro na cadeira mesmo, do dia a dia. Tanto que no início eu fiquei assim, eu só vou fazer 5 quilômetros pra não sacrificar muita cadeira. Aí agora eu já faço 10, aí eu fico assim, eu só vou fazer até 10 quilômetros, porque senão a cadeira não vai aguentar. Porque realmente, não é como a gente imagina. Tipo assim, ah, vamos sentar numa cadeira e correr, né? E não é, mas realmente tem que ter uma cadeira especial, específica pra corrida, pra esporte. E a gente fala isso de 2019, né? Pra gente foi ontem. Pra você, não sei qual que é essa sua sensação. Porque você tá, assim, realmente animada. Óbvio que quando tem evolução e melhora, a gente se anima mesmo, né? E fica extremamente esperançoso, acho que sempre. Mas como que você, quando que você retomou, né? E acreditou que você ia voltar a correr, independentemente de ser na cadeira de rodas, né? É muito difícil, mas primeiramente Deus, né? A gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida. É aquele negócio, chegar, você ficar deitada numa cama, mexendo só o pescoço. E você depois começa a dar uma melhorada. Você não quer ficar só na cama, você tá entendendo? Por exemplo, eu fiquei um ano e meio, internação, casa, só deitada. E chegou uma época que eu não queria aquilo pra minha vida. Eu falei assim, não, eu não posso. Eu ainda ficava assim, se eu tiver mais um ano de vida, eu não quero ficar esse ano deitada. E se eu tiver 10 anos, pior ainda, eu não quero. O que eu puder fazer pra mim, pra eu ver uma melhora pra mim, e também mostrar pra outros que estão na mesma situação que eu, que ela pode conseguir, que há esperança, que existe meios de você sair daquela situação. Porque o que acontece é a nossa cabeça. Se a tua cabeça estiver boa, o teu corpo tá ótimo. Agora, se tua cabeça não estiver boa, não adianta. Então, você tem que trabalhar muito a cabeça, porque é uma situação muito difícil, muito... Eu até costumo dizer, eu não tô romantizando a situação, ser cadeirante. Mas eu não quero ficar também me botando como vítima. Não. Eu quero mostrar, não, se eu consigo fazer isso, eu vou tentar fazer. Entendeu? Mesmo que não dê certo, eu tentei. Por exemplo, uma coisa que eu nunca imaginava fazer. Se você, em 2018, você chegasse pra mim e falasse, Luciana, vamos voar de parapente. Eu falaria, tá maluca. Hoje eu já voei de parapente como cadeirante. Eu já fiz rapel como cadeirante. Eu faço trilha como cadeirante. Então, eu acho que essa... E aí, e correr, pô, você pegar a tua cadeira, você tá ali. Eu não esquento com o tempo. Eu esquento de eu sair, dar largada e chegar. E, tipo assim, eu até falo às pessoas que vão me ajudar, eu falo, ó, eu quero tocar minha cadeira sozinha. Eu quero sair, largar e chegar eu tocando minha cadeira. Porque é um desafio meu, entendeu? Pra mim, isso é importante. Corrida de Rua é o nosso assunto aqui hoje, com uma convidada super especial no Band News em Forma. A Luciane Araújo tá conversando com a gente do Rio de Janeiro, uma apaixonada por esportes. Tá contando a trajetória dela na corrida, depois dela ter recebido o diagnóstico de uma doença autoimune, aí passou, perdeu os movimentos da perna, passou a usar a cadeira de rodas, mas tá participando das corridas de rua e você participou de uma recentemente aí no Rio. Conta pra gente como é que foi. Inclusive, tinha muitas mulheres nessa corrida. Imagino que tenha sido uma força, assim, de uma apoiar a outra. Como é que foi? Conta pra gente. Essa corrida foi especial, foi das mulheres, né? Foi a Girl Power, né? Tinha 5 mil, 8 mil mulheres inscritas. E ali tinha mulher de todo tipo, né? Mulher com toda a luta, com toda a garra. E távamos ali juntas, tudo com o objetivo, né? Completar o nosso desafio, né? Um dos desafios era 5 quilômetros, outro desafio era 10 quilômetros. O meu desafio foi 10 quilômetros. Eu nunca tinha feito percurso ali em Copacabana, de cadeira, né? E, assim, senti umas dificuldades, mas deu pra chegar. Luciane, e você, essa corrida foram 10 quilômetros. Você treina quantas vezes por semana? E só tinha você de cadeirante ou você já tá agora super enfronhada e tem um grupo de cadeirantes juntos? Olha, nessa corrida, só tinha eu de cadeirante. Mas tem corrida que tem mais cadeirantes, sim. E sobre o treino, o que que acontece? Eu treinar, como eu falei, minha cadeira não é específica pra corrida, né? Então, o que que acontece? Se eu não treino com ela na rua, eu acabo só, tipo assim, eu faço muito, assim, eu faço musculação, eu faço hidroginástica, faço anatação, lançamento de dardo. Então, isso tudo é um complemento. E acaba o meu treino, realmente, de corrida, acaba sendo no dia da corrida. Eu manho de segunda a sábado. Faço musculação, faço anatação, faço hidro. Que te dá suporte pra você, de vez em quando, se inscrever nessas provas e participar desses eventos. Exatamente. Você, ouvinte, já teve vontade de correr uma corrida de rua? Ou se lembra da primeira vez que participou de uma prova? A corrida pode ter vários significados pras pessoas. Pode ser um jeito de se desafiar ou pra relaxar, pra esvaziar a mente, um momento pra ficar com amigos, com a família, enfim. Pra Luciane Araújo, a corrida é um refúgio, um desafio das sequelas de uma doença autoimune. Ela foi diagnosticada quatro anos atrás e tá contando a trajetória pra gente desde então. É a convidada de hoje aqui no Band News em Forma. Luciane, você contou que você recebeu o diagnóstico em 2019, né? Depois foi um tempo aí sem os movimentos, muitos movimentos, não só os da perna. Você começou a fazer a corrida enquanto você passava por um processo de reabilitação na fisioterapia? Você foi combinando as duas atividades? Ou não? A corrida só veio depois de ter atingido algum momento específico da fisioterapia? A corrida veio exatamente há um ano atrás. Tipo assim, eu só tava na fisioterapia. Aí mais um... Há um ano atrás, exatamente, eu conheci um circuito funcional aqui no Rio de Janeiro. Aí, inclusive, nesse circuito funcional eu ainda fui com meu irmão que eu não sabia nem tocar a cadeira. Aí meu irmão que me levava, meu irmão ficou uns três meses me levando. Aí um dia ele não pôde me levar. Aí quando eu chegava lá nesse circuito, ele dava a volta depois no estádio, que é do gel. Aí eu falava assim, acho que eu vou ficar tocando a cadeira. Aí eu comecei a tocar. Aí eu vi que, tipo assim, pô, dá pra ir tocando. Depois, quer dizer, um ano, foi em 2022 que eu fiz a minha primeira corrida de rua, que foi quatro quilômetros, que foi aqui no Rio de Janeiro. Duas voltas no Maracanã. Maracanã. Foi difícil, mas aí eu consegui. Aí depois eu conheci o projeto que é o Correndo por Eles, que aí eles enviam pessoas pra ajudar, assim, pra pegar água, pra ir abrindo caminho. Aí eu, me animei e aí comecei. Aí sempre que pode, eu tô, final de semana, eu tô fazendo uma corrida. Eu programei assim, pelo menos fazer duas corridas por mês, entendeu? E, tipo assim, eu primeiro comecei a fisioterapia, porque, tipo assim, eu não tinha movimentos nenhum, eu não escutava direito, eu não enxergava, então eu não tinha como eu sair sozinha, porque fica complicado você também sobrecarregar pessoas pra te ajudar já pra fazer o tratamento. Aí já pro esporte, ele já acha que é lazer, né? Aí já acha assim, ah, isso aí é só pra tratamento. Então eu tive que ter uma melhora significante pra eu sair sozinha. Aí quando eu vi que eu conseguia sair sozinha, aí eu entrei numa academia, aí eu comecei a entrar na piscina, andar dentro da piscina, aí eu comecei a me autoestimular pra ver se eu conseguiria competir, competir não, participar das corridas de rua. Sim, aí ninguém te segurou mais, né? Ah, não. Aí na hora que conseguiu um pouco de autonomia, saiu por aí. Foi exatamente isso aí, porque o que acontece, as pessoas, né, que tem principalmente um diagnóstico tardio, como eu, tipo assim, eu já tava com meus 50 anos, os meus filhos, eu tenho três filhos, os meus filhos tudo prestando concurso, então você imagina, eles terem que parar pra cuidar de mim, era meio complicado, né? Então eu tinha que ter minha independência, e fica difícil pra família, ela arcar com aquilo tudo, médico, fisioterapia, ainda ter que te levar pro esporte, pro lazer, né? Claro. Então fica mais difícil, então... A estrutura tem que ser maior, né, Luciane? Exatamente, o suporte, a estrutura é maior, obviamente. É, o que eu falo, que se por mês eu conseguir conquistar uma pessoa que tenha desejo de ir pro esporte, um deficiente, né, uma pessoa com deficiência, cara, isso é muito bom, isso é maravilhoso, porque é difícil, é muito difícil. Mas aqui tem um monte de ouvintes te escutando, do Vila Luciane, a gente espera que esteja aí estimulando, e tá, né? Agora, me fala uma coisa, você falou que você fez algumas coisas novas e diferentes, né, que você não tinha feito, nunca tinha cogitado anteriormente fazer isso, né, antes da sua doença. Agora, a corrida, né, você voltou com mais vontade, era uma coisa que você fazia, obviamente que é uma forma diferente, mas como que, fora essas coisas novas, como é que foi fazer uma coisa que você fazia, só que de uma maneira diferente, como que estava a sua, como que foi você fazer isso, realmente? A corrida, pra mim, hoje, ela tem um gosto totalmente diferente do passado. É, cada corrida, tipo assim, eu chego chorando, porque me emociona, principalmente a chegada, é muito emocionante, é um desafio, né, cada corrida que eu faço, parece que eu me curo, eu me transformo, eu me sinto uma pessoa, assim, bem mais forte, quando eu chego, eu choro, eu fico rindo, é uma coisa... Você se sente poderosa, de fazer, com força de fazer o que for preciso. Exatamente, é uma coisa assim, porque a corrida de rua, ela não depende de ninguém, depende de você, sua cadeira, e você ir, só vai, concorda? Você só vai, e você ali com a cadeira, as pessoas passando, te cumprimentando, falando, é, isso é muito bom, é muito bom. E essas outras aventuras que você teve aí, o rapel, as trilhas, você tem um grupo pra ir junto, como que é? Como são essas experiências? Olha, aqui no Rio, existe grupos, voluntários, todos são voluntários, que eles, é, tira uma vez no mês, a integração paralela, que ele faz, é, o voo do parapente, ele, toda semana, ele leva uma pessoa com deficiência pra voar, aí eu voei com eles, aí o rapel também, ele, uma vez no mês, ele escolhe, aí eu já fiz duas vezes rapel, e a trilha, que é com a cadeira Juliette, aí a trilha já é uma cadeira especial, que eles, o projeto tem essa cadeira, entendeu? E aí eles levam, aí as pessoas vão, tipo assim, é uma cadeira específica, o nome da cadeira se chama Cadeira Juliette, a pessoa com deficiência, ela vai sentada naquela cadeira, e as pessoas, assim, carregando, e leva até o topo da montanha. Aliás, a gente já recebeu, né Camila, o casal, exatamente, a gente já recebeu aqui no Band News, informa o casal, responsável pela cadeira Juliette, então, fica o convite aqui, os ouvintes que quiserem acompanhar, essa entrevista, podem acessar lá no site, bandnewsfm.com.br, Luciane, a gente sabe que a cidade do Rio de Janeiro tem muitas provas, né, tem muita corrida de rua, Camila Rich que o diga, né, passou um tempo da vida lá, inclusive, e corria, né, Ká, é, mas eu queria te perguntar se você diria que é uma cidade ainda pouco estruturada para receber cadeirantes que queiram praticar alguma atividade física, seja a corrida ou qualquer outro esporte, né, você teve dois momentos, né, da sua vida na atividade física, antes com os movimentos da perna e agora sim os movimentos e tendo de usar a cadeira de rodas, então, o que que você diria, né, sobre a estrutura que o Rio tem para receber todas as pessoas, né, que queiram praticar um esporte? Olhando para a pessoa de cadeira de rodas, o Rio de Janeiro ainda está, assim, muito atrasado, até falar, né, o Rio de Janeiro está difícil, porque para treinar fica difícil para a gente, e vou te dar um exemplo, no aterro do Flamengo, quando a gente vai fazer corrida lá no aterro, é difícil para a gente atravessar para ir para a pista da largada, tudo alto, não tem uma rampa, entendeu? Então fica difícil para a pessoa, por isso, mas só que nós não podemos olhar por obstáculos, dá aquele desânimo, mais no... a força de vontade é maior. E quais são seus objetivos, Luciane? Olha, meu objetivo hoje é ter qualidade de vida, é o principal... A gente sabe que é ser feliz, porque está na sua voz, né, gente? É, o principal é esse, ser feliz, e ter uma qualidade de vida, e tentar mostrar, principalmente para pessoas mais jovens que eu, pessoas que têm doença, autoimune, ou sofreram acidente, que não é o fim, não é o fim. Temos que encarar que não é o fim, que sempre há uma solução, sempre há esperança, e que nós temos que buscar sermos felizes, não ficar na situação parado, tentando se lamentar, não, é seguir, tentar seguir, entendeu, em frente, e procurar fazer algo para que nós viemos ter uma qualidade de vida. Bom, quero agradecer demais por essa conversa cheia de garra, animação, alegria, com a Luciane Araújo, que tem dado um show nas corridas de rua no Rio de Janeiro, na cadeira de rodas, muito obrigada, viu, pelo seu tempo, por toda essa inspiração aqui para os nossos ouvintes. Obrigada a você, Bruna, obrigada a Camila, nós somos cadeirantes, mas nós somos felizes, nós gostamos de correr, corrida de rua, nós gostamos de esporte. O Band News Informa hoje está respirando corrida, a gente conversou há pouco com a Luciane Araújo, que está sempre participando de provas na rua, ela criou uma paixão por corrida antes de ser diagnosticada com uma doença autoimune em 2019, que tirou o movimento das pernas dela, e mesmo assim, ela não parou de participar das corridas, tem ido na cadeira de rodas mesmo, e com a ajuda de um grupo de voluntários de um projeto lindo criado no Rio de Janeiro, o Correndo por Eles. E a gente recebe agora justamente o idealizador desse grupo, o Altino Mourão. Altino, seja muito bem-vindo ao programa, um prazer te receber. Obrigado, Bruna, estando aqui para poder esclarecer e para que todos conheçam o nosso projeto, que é lindo. Então vamos lá, conta para os nossos ouvintes como surgiu a ideia desse projeto, quem vocês atendem hoje? Então, em 2017 começou a ser escrito, comecei a botar no papel algumas ideias, porque isso já é um projeto que já existe nos Estados Unidos, outros países, virou filme com a família Reut, em outros estados também, São Paulo, outros projetos semelhantes, mas aqui no Rio não tinha. Então eu comecei a botar no papel, eu gosto de corrida, eu sou maratonista, eu encontrei um amigo meu, um professor de educação física com muitas ideias, que é o Daniel Sandi, e estamos juntos até hoje. Nesse período de 2017 até aqui, a gente geralmente faz uma corrida por mês, tudo trabalho voluntário, filantropia, tudo através do amor, e as famílias vão cada vez se chegando cada vez mais, conhecendo o projeto, e o nosso objetivo qual é? É tirar as famílias de casa, levar elas para as corridas de rua, que é um esporte super democrático, é botar um tênis e vai para a rua correr, e o nosso projeto o que é? A gente leva essas famílias, que com pessoas com deficiência, as PCD, e nós com isso, nós conseguimos, através de doações das nossas inscrições, através das organizadoras, número de peito e medalhas para as nossas crianças, nossos PCD. Isso, os voluntários empurram os triciclos adaptados, nós temos hoje quase 30 triciclos adaptados, e assim, a cada corrida, levamos 20, 25 pessoas, famílias, e fazemos aquela alegria, aquela confraternização, entramos na corrida, participamos das corridas, e é uma maravilha, é uma energia, que só quem está lá para ver o que é. Altino, o nome do projeto é Correndo por Eles, e vocês, falaram, vocês acompanham, vocês acompanham as pessoas assim, com cadeira de roda, tem algum tipo de deficiência, ou por exemplo, o cego, que precisa de um auxílio diferente, não tem a cadeira de roda, vocês acompanham qualquer pessoa que tem alguma deficiência, como é que funciona? Qualquer pessoa, temos paralisia cerebral, temos pessoas com pouca mobilidade, temos amputados, temos cegos, todos são muito bem-vindos, e temos estrutura para atendê-los todos. E vocês treinam com eles? Como é que, ou não, a pessoa, ela procura vocês, ela já, e você sabe quem vai acompanhar, o voluntário que vai acompanhar ali, ou vocês treinam também junto com eles? O que acontece? Nossos voluntários, são, existem tudo, tudo quanto é tipo de voluntário, tem um voluntário que é o Corredor Raiz, Corre 21, um 42, às vezes fazem desafios, esses correm empurrando os triciclos em corridas longas. Nós temos os voluntários que, eu não corro, eu, tá ótimo, você vai lá ajudar a colocar as crianças nos triciclos, vai conversar com as famílias, vai bater aquele papo, vai ajudar a fazer, a vender as camisas, a gente costuma estar sempre uniformizado com aquelas nossas camisas amarelinhas, é a nossa única fonte de renda, é a venda das camisas, até para poder uniformizar, até para poder visualizar, quando você vê aquele marro amarelo na corrida, já sabe, vem lá eu correndo por eles, os voluntários, eles, vem a corrida, vê os corredores, e na mesma hora, quero participar, como é que eu faço? Muito simples, entra no nosso grupo do WhatsApp, na semana da corrida, a gente faz uma prévia, e vamos fazer assim, olha, pronto, nós temos 20 triciclos para largar, e aí nós temos 20, 30, 40 voluntários para acompanhar, o objetivo é sempre estar dando o maior suporte às pessoas que estão nos triciclos, hidratando, vendo como é que eles estão, isso sempre é autorizado pelas famílias, pelos pais, pelos responsáveis. E como é correr com o cadeirante? É muito mais difícil? É mais difícil, sem dúvida é, porque você tem que empurrar o triciclo, ele já é próprio para ser empurrado, mas aí você vai com os ombros, são sempre muito levantados, então cansa, é um outro grupo muscular que é exercitado, e nós temos aí com o braço levantado, e cansa, então geralmente a gente usa, geralmente, dois voluntários para cada triciclo, para eles poderem revezar e dar conta. E é para crianças e adultos também, não importa a idade? Sim, crianças e adultos, independente, não, 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 qualquer pessoa pode vir, pode, nós temos triciclos menores, outros maiores, as crianças menores, a própria cadeirinha da cadeira de roda, muitas vezes é adaptada ao triciclo, bem preso, com a maior atenção possível a elas. E vocês têm, por exemplo, vocês aceitam, quem estiver aí escutando, e quiser doar triciclos, vocês constroem, fabricam, como que funciona? Porque o problema às vezes é bom, é ter mais triciclo do que pessoas, mas eu imagino que o sonho de vocês é ter mais pessoas, querendo, vocês tentando atender, o máximo, atender a todos. Mas vocês têm, assim, fornecedores, vocês constroem os triciclos, como que é? Na nossa primeira corrida, em 2018, nós tínhamos só dois triciclos. É uma fábrica em São Paulo, e ela faz esses triciclos, então nós não fazemos, nós encomendamos. E com o passar do tempo, nós vamos aceitando, nós vamos recebendo doações, as pessoas, na rua, falam assim, poxa, que bacana esse projeto, poxa, como é que eu posso ajudar? Você pode ajudar de qualquer maneira, sendo voluntário, participando, mas eu queria doar um triciclo, ótimo, dar o número da conta lá do fornecedor, eles fazem o triciclo, e com isso, nós já temos hoje quase 30 triciclos, e nós temos um outro viés também do projeto, que é espetacular, vamos dizer assim, a gente conhece os pais que querem correr com seus filhos, e esses pais não são corredores, então a gente transforma esses pais em corredores, eles acabam correndo com seus filhos, e esses pais que correm, que acabam estando, que começam a ficar engajados ao projeto, a gente doa o triciclo para esses pais, então eles começam a treinar perto de casa, e com isso nós já fizemos doações, em Goiânia, em Maranguape, Birigui, Brasília, então tem muito correndo por eles no Brasil inteiro, e são pais corredores, maratonistas, eu vou dar dois exemplos, Correndo pelo Mateus, é um rapaz de Goiânia, que ele corre com o filho, esse é um foguete, esse rapaz é ótimo, uma família boníssima, e o Enxerle Corredor, ele vestiu a camisa, literalmente corre sempre com a nossa camisa lá, o filho tem paralisia cerebral, hoje o garoto deve estar com seus 8, 10 anos, nós temos um rapaz em Maranguape, em Ceará, ele veio correr a maratona aqui também, que é o João Vitor, ele deve ter seus 20 e tantos anos, são pessoas que nós doamos o triciclo, e estão aí, correndo até hoje, participando de corrida, então nós temos essa coisa também, de trazer os pais para a corrida, sai de casa, sai desse sedentarismo, vem correr, vem sentir essa energia da corrida, pegar um sol, normalmente eles ficam um pouco mais presos em casa, com as dificuldades financeiras, de preconceito, não, acaba com isso, vamos para a rua, e aí quando eles vêm, é um horizonte que se abre, é uma coisa assim, fabulosa e gratificante demais. O Band News em Forma vai chegando ao fim, mas ainda dá tempo de uma palavrinha com o nosso convidado de hoje, o criador do projeto Correndo Por Eles, Altino Mourão, que incentiva a participação de pessoas com deficiência, em corridas de rua no Rio de Janeiro. Eu queria só fazer uma última pergunta, Altino, sobre os voluntários, porque você falou muito das famílias que vão correr juntas, a gente meio que já espera que as famílias queiram acompanhar, mas os voluntários, pessoas que não tem ninguém na família com uma deficiência, participarem de um projeto desse, é tão bacana, o que os voluntários falam quando eles querem aderir ao projeto, por que eles estão lá? Às vezes eu não tenho nem resposta, bate na gente na hora, a gente vê aquele grupo passando com aquelas pessoas, com aqueles, com os triciclos, aquilo normalmente te chama, é isso, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero, e a pessoa no dia seguinte, ou no mesmo dia da corrida, a gente recebe N ligações, ali, gente, eu quero participar, eu corro 5 quilômetros, eu corro 20, eu não corro nada, mas eu quero participar, então isso é natural, é bem uma, é um instinto, é uma coisa que a pessoa vê e aquilo que eu quero. Quantos voluntários são hoje? É um entra e sai, na realidade é um entra e sai, mas assim, se botar na ponta do lápis, hoje nós temos talvez umas 300 famílias de PCD, que vão e voltam, e tem também aí um número maior que isso, nesses 5 anos de projeto, é assim, porque um pode nessa corrida, outro não pode na outra, poxa, essa eu vou ajudar, e tem uns que são tão sempre presentes, aqueles ali, que são, que já sabe como montar o Triciclo, esses mais experientes, a gente cuida bem deles, até porque eles ensinaram os próximos que estão chegando, e assim, e a coisa vai se, vai se avolumando, essa corrente do bem aumentando, então os voluntários vão aparecendo naturalmente. Legal demais, bom, quero agradecer muito a conversa com o Altino Mourão, criador do projeto Correndo Por Eles, fez o convite aqui para todo mundo para conhecer um projeto lá no Rio de Janeiro, parabéns pelo seu trabalho, Altino, e até uma próxima. Obrigada, Altino. Obrigado pela oportunidade, sempre à disposição, apareçam nas nossas corridas, Instagram, Correndo Por Eles, ali nós temos na nossa agenda, muito obrigado. Camila, chegou a nossa hora de correr. Vamos embora, Bruna, para uma ótima semana, né, e tentar ajudar quem a gente pode, quem está ao nosso alcance. É isso aí, e quem quiser treinar com você, como é que faz? É só me procurar no Instagram, no arroba Camila, underline aquele risquinho embaixo, Hirsch, H-I-R-S-C-H. Tchau, Bruna, e tchau, ouvintes, até a próxima semana. Se você quiser ouvir essa e outras edições do Band News em Forma, é só procurar Band News em Forma na aba Colunistas, do site bandnewsfm.com.br. A gente também tem uma playlist no YouTube, no canal da rádio, e um perfil no Spotify. Se cuidem e até a próxima! Você ouviu! Band News em Forma!